Glória, glória, glória a Deus, aleluia Jesus, louvado seja o teu nome, meu Deus. Ó Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Pai, por mais esse dia maravilhoso. Nós te louvamos, meu Pai, por este sábado, o seu glorioso, na tua presença, Senhor. Tu és, ó Pai, digno de toda honra, Tu és digno, ó Pai, de toda glória, todo louvor, ó Pai, toda adoração, pertence a ti, ó Pai. Ó Santo de Israel, rocha viva, rocha santa, nós te louvamos, meu Pai. Nós te agradecemos pelas grandes bênçãos, pelas grandes vitórias, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Pai, visita agora a todos nossos irmãos inscritos no canal João Peixoto, no canal Lideni Peixoto, no canal Viva com Deus. A todos nossos irmãos maranatas, ó Pai, dá vitória ao teu povo, Senhor. Aquele irmão que está aflito, desesperado, aqueles que já perderam a força, que já perderam a fé, que não tem mais força, que não tem mais fé, que não tem mais ânimo. Ó Deus, tem de misericórdia, meu Pai, da tua obra. Tem misericórdia, meu Pai, da tua igreja, Senhor. Tua igreja crama, tua igreja nela, tua igreja anseia por esse dia tão glorioso que é o dia do arrebatamento, meu Pai. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, meu Pai. Tenha compaixão das nossas vidas, Senhor. Tenha compaixão da tua obra, Jesus. Ó Deus de Israel, abençoa aqueles que estão em eminência. Abençoa as autoridades constituídas, Senhor. Tem de misericórdia, meu Pai. Ó Deus, visita, Senhor, o teu povo. Ora, vem, Senhor Jesus, a tua igreja crama por esse dia, a tua igreja nela, a tua igreja anseia, Senhor, pelo dia do arrebatamento, meu Pai. Ó Santo de Israel, venha nos tirar deste Egito terrível, Senhor. Venha nos tirar deste jugo de faraó, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Abençoa, meu Pai, o teu povo, Senhor. Dá-nos a graça, dá-nos a vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.